Queria dar um tempo da sua cama Mas quem falou que eu consegui É que cê faz tão bem na hora Quando cê vai embora Fica eu e a saudade passando vontade É covardia o que cê faz comigo Você me dá um chá na cama E outro de sumiço Nem tem outras bocas, transas, signos Mas vai sem sucesso, não deu liga com ninguém O problema é que cê faz tão bem Tem um dia que a concorrência não tem Nem tem outras bocas, transas, signos Mas vai sem sucesso, não deu liga com ninguém O problema é que cê faz tão bem Tem um dia que a concorrência não tem Essa aí faz de tudo Queria dar um tempo da sua cama Mas quem falou que eu consegui É que cê faz tão bem na hora Quando cê vai embora Fica eu e a saudade passando vontade É covardia o que cê faz comigo Você me dá um chá na cama E outro de sumiço Nem tem outras bocas, transas, signos Mas vai sem sucesso, não deu liga com ninguém O problema é que cê faz tão bem Tem um dia que a concorrência não tem Nem tem outras bocas, transas, signos Mas vai sem sucesso, não deu liga com ninguém O problema é que cê faz tão bem Tem um dia que a concorrência não tem Nem tem outras bocas, transas, signos Mas vai sem sucesso, não deu liga com ninguém O problema é que cê faz tão bem Tem um dia que a concorrência não tem Nem tem outras bocas, transas, signos Mas vai sem sucesso, não deu liga com ninguém O problema é que cê faz tão bem Tem um dia que a concorrência não tem Queria dar um tempo da sua cama Mas quem falou que eu consegui Emergulerem Para demais bocas, hemos falado que a concorrência não tem Queria dar um tempo da sua cama Mas vão conquistar Não viruses que não verte realmente mesmo Emp�도 normal ta rosa que atrever E regulação não tem as bocas, então vai sensibilizado Acho que você não está liga com ninguém